Agora sim, ó! Agora sim, ó! Agora sim, ó! Agora sim! E aí a Santos, rapaziada! Vindo na manobra, o chevertão! Ele tá... é motor o que? Ele é o motorzinho a pé, né? Apesar o turbo, ó! Carrinho muito lindo, véi! Vamos ver ela na pista aqui, andando! Tá nojeitão, véi! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.